Quando tudo estava calmo na franquia Tomb Raider, se é que temos algum dia calmo, né? Ai, são tantas emoções. Lembra até o Rei Roberto Carlos, né não? Mais uma bomba foi lançada e essa bomba trouxe algumas informações sobre o novo jogo da franquia. Mas é brincadeira não, barulho é louco, mas é gostoso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universo Croft, eu sou o Daniel. E antes de começar, já compartilhe esse vídeo com seus amigos para você poder espalhar a palavra de Lara Croft. Deixa aquele like que você ajuda muito a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Desde 2018, a comunidade de Tomb Raider está carente de um novo jogo principal da franquia. Apesar de muitos rumores terem surgido ao longo desses seis anos, nenhum deles foram confirmados ou sequer saíram de dentro da bolha da comunidade, ou seja, apenas circularam no nosso meio. A Crystal Dynamics já havia divulgado que o novo jogo estava sendo produzido pela Unreal Engine 5, lá em 2022, mas depois disso, silêncio total a respeito do jogo. Mas agora, no começo de maio, o Insider vs Cooper, via Insider Game, publicou em seu Twitter o seguinte rumor. O próximo jogo de Tomb Raider será de mundo totalmente aberto e ambientado na Índia, apresentando vastos cenários, uso livre de motocicleta, paraquedas e métodos comuns de travessia de Lara para navegar sem restrições por um grande mapa e seus desafios. O Insider ainda revelou que não vai demorar muito para ter informações sobre a próxima aventura de Lara, já que o jogo está para ser lançado em menos de um ano. Ele prometeu trazer mais detalhes em breve. Apesar de parecer uma ideia até que legal, não podemos deixar de citar que isso é apenas um rumor. Não devemos acreditar 100% em todas as informações aqui ditas. Mas um fato curioso é de que quando o jogo Shadow of the Tomb Raider foi anunciado, a Crystal Dynamics disse que a partir daquele momento, os lançamentos futuros deles não teriam tanto tempo de espera entre o anúncio e o lançamento de fato. Outros rumores apontam que esse jogo estava sendo produzido desde 2019, o que se for verdade, seria um tempo hábil para trazer um grande jogo. E você, o que acha disso? Deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, compartilha com seus amigos para espalhar a palavra de Lara Croft, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!